É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Vamos juntos manifestar proteção, orar para que a defesa divina venha sobre nossa vida. Prepare o seu coração. Sinta a luz divina que toca sobre a sua cabeça, se conecte com essa força superior e deixe que cada palavra, cada sentimento toque o seu coração e entre profundamente, transformando a sua vida. Coloco-me agora em oração e diante de Ti, Senhor, revisto-me do Teu sangue e me entrego inteiro, me entrego inteiro, me entrego inteira a Ti, sem reservas. Convoco o Espírito Santo, todos os arcanjos e espíritos de luz, toda a legião celestial, para que estejam agora comigo. Peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da sua medalha milagrosa, que sejam destruídos, derrubados, todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calúnias e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda a maldade, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento segure-a agora em suas mãos A cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o patriarca o espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido Por Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Para afugentar agora a força do maligno as maldades, as crueldades do mundo rezemos juntos a ladainha de São Bento Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Piedade, Cristo Piedade Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Piedade, Cristo Piedade Cristo, ouvi-nos Cristo, ouvi-nos Cristo, atende-nos Cristo, atende-nos Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome, porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para a minha casa Para a minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos para abrir as portas Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Meus filhos e meus filhos e familiares Guardai meu trabalho Meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja minha luz A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças, da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas Fazer com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade Santos Arcanjos, socorrem-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos, como nós, diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração A necessidade, o anseio e a sede de ti Para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da vossa rainha Que ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-lo, a amá-lo e a servir-lo Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos Na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual Estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior E a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz Que ronda a nossa alma Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida E da vida da minha família Toda a força do mal E que por tua intercessão Eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Cede o nosso refúgio Contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe das melícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Agradeço-te Pai E contra os ardentes dardos Sei que não estou só E por isso Permaneço firme e fiel A ti E aos seus ensinamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém